Olá pessoas lindas do nosso coração, aqui é o Túlio e eu sou o Marcelo E estamos de volta, gente, com LEGO Star Wars, a saga Skywalker no canal Episódio passado foi o episódio do Jabba the Hutt Foi o episódio que a gente conheceu, a Leia Skin gostosa Foi o episódio que a gente matou o Boba Fett E vamos continuar Oh, deu um CA toda cagada, meu amor Ninguém quer saber Vamos continuar essa saga incrível, maravilhosa Se você já puder deixar o like nesse vídeo, vai ajudar bastante Vai ajudar na avaliação também, muito obrigado, gente Viajar pra Dagomba, Pantano da Cobra, Dragão Cara, eu queria mostrar uma coisa pra vocês, mano Ai gente, esse pau mostra o episódio que vem, me lembra de mostrar o episódio que vem Liberar os personagens bônus através dos códigos Pra galera ver Tem personagens Vou dar um mini spoiler já Os personagens vestidos com roupinha de Natal, com sueter de Natal O Darth Vader com roupa de Papai Noel e tal Acho que é o C3PO com roupa de Papai Noel Darth Vader com sueterzinho de Natal É muito bonitinho, gente É tipo, é uns personagens super zoeira E também, na verdade Espero que o mestre Yoda não esteja bravo por eu ter ido embora É um... Claro que não, se você for embora pra salvar a galera Espero que ele veja isso dessa maneira Exatamente Eu não sei se a gente tá no Freeplay Tenho novas informações Não queremos saber Estamos no Freeplay Galera, saiu mais um pack entre a última gravação, as últimas gravações que a gente fez E agora Já deu tempo Que lançou as outras DLCs Que a gente comprou E... Que é a de personagens clássicos E a dos personagens do Rogue One Se eu não me engano Tem o Luke Skywalker clássico Aham, amarelinho Não tenho medo Amarelinho Buritinho E ó, o problema agora vai ser... Ih, gente, eu remontou Rapidinho O problema agora vai ser achar esses personagens Tanto de... Não vem escrito new, não? New? Ah, fica essa bolinha amarela, né? A bolinha amarela é tanto personagem que a gente liberou no modo de história É tudo, tipozinho É verdade Sacou? Olha lá, tá tudo bolinha amarela Será que tá em extra, gente? Eu não vou saber E se você colocar em todos os personagens? Você não consegue vê-los e lembrá-los, não? É, eu consigo ver todos os personagens Mas aí, será que eu vou saber quais são as DLCs? Sabe como é que você... Ih, gente, vamos lá Ó, esse aqui Bail Organa Eu acho que ele é da DLC O que temos aqui? É da família da Leia Esse cara Eu acho que ele é... Não sei, gente, posso estar falando uma merda gigantesca, tá? Eu acho que ele é de Rogue One Personagens O que mais? A gente tem o Bory Rook, que é de Rogue One Esse cara, se eu não me engano, ele é cego E aí ele... Nossa, é muito doido, gente Tipo, ele se guia pela força Pelo barulho do sabre de luz Nossa, é muito doido Esse personagem, ele é muito foda Eu gosto muito dele É... Temos o que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Temos o... Nossa, é muito personagem, gente Meu Deus do céu Ah, aqui, ó A Jean Que é de Rogue One também Maravilhosinha O que que ela faz? Só atira Poxa, eu queria um escatador de lixo, né, gente? A gente só vai chegar no escatador de lixo quando a gente jogar a história da Rey Pra mostrar o lugar dela nisso tudo Aqui, ó A Leia clássica Leia amarela Muito feia, gente Olha, que coisa horrorosa Porque a carinha dela era assim, gente Nos primeiros Legos Ela tinha interesse, né? Star Wars Nossa, muito horroroso Só que ela não era amarela, né? Eles colocaram amarela só porque... Ah, Lego clássico Tipo assim E... Base Malgus também Agora eu não lembro se é esse cara que é o cego ou o outro, gente Nossa, a arma dele é legal A arma dele é legal Muito doido, cara Eles tinham umas armas muito loucas É, eu não vou lembrar agora, gente Mas ele também é de Rogue One Enfim Saiu esses personagens Provavelmente deve ter mais Mas, né? Aí o episódio vai ficar com 200 milhões de minutos, gente Vamos continuar a história, então? Bora Eu tô perto, eu acho Já? Acho que sim Então pode continuar a história Eu já vim caminhando aqui pra adiantar nossa vida Deixa eu ir caminhando também Pera aí Eu não vou adiantar nossa vida, não Galera Também em off A gente basicamente pegou todos os Cabir Bricks que tem aqui, né? Não Aqui Ficou faltando pouquíssimos É, ficou faltando alguns, é Igual esse que eu tô vendo ali no mapa Eu tenho que pegar Ah, tá ali em cima Esse aqui não dá pra pegar Porque a gente precisa do... De um boneco que plana Que sai voando, basicamente É, que são os cadadores de lixo, não é? É Posso entrar na casinha do Yoda? É, pode Yoda Olha ele deitado, véi Bonitinho Vamos continuar a história, meu amor Consegui Ih O Yoda morre? Amor, todo mundo morre, né? Ah, tá É, igual a Grey's Anatomy, né? Não tem que ver Nossa, de novo, né? O Darth Vader é meu pai Seu pai, ele é Existe Mais Um Sky Walker É a Leia É a Leia O Yoda sempre estará com você Obi-Wan O outro de quem ele falou? Leia A Leia é minha Irmã? Pim Alerta de incesto Ih Essa informação ficou em sexto lugar, gente Porque eles se pegam O jogo não mostra Mas no filme eles se pegam Ah Ah Precisamos voltar para a frota Véi Amo o R2-D2 vomitando É, então sim Não nos resta mais nada aqui Vamos para o ponto de encontro O Yoda morreu naquele segundo Ele morreu Entendi Gente, é porque eu não lembro da história direito do Star Wars Mas é A gente veio aqui só para falar Yoda Aí ele morre Ele morreu de gripe, né? Eu não sei por que ele morre não, gente Para ser bem sincero Ele só desapareceu É Sabe as pessoas falam Ai, quero sumir Ele foi e sumiu Thanos É, mas no Star Wars é assim Os bichos morrem Eles Entendi No Final Fantasy eles viram glitter É É porque Como essa é a trilogia original Na época era tudo uns bonecão, né amor? Aham Então não dá para fazer um bonecão morrer Eu acho que ele desaparecia Sei lá Não é Só está calpando ver em cima dele Sumiu Adoro batalha de nada O Yoda já é verde também, né? Mas enfim Pois é Cadê o Kyber Brick? Aqui É essa estrelinha, né? Estamos indo para a merma Cadê? É, sei onde você está indo Uai, mas está invisível Está não Está invisível Está não, está aí Ah, é uma nave Ah, é uma nave então É a nave Bate na nave É uma nave? Para que bater nessa nave? Para a gente ganhar bônus Que bônus, Jesus Eu invoco o artigo 50 Do achado não erro Aí, ó Ah, vai ser confronto, né? Vixi Ah, você consegue matar? Eu estou pegando o cometa Porque eu fiquei com preguiça Não, vou matar Gente, é um monte de preguiça De confronto Ah, que otário Isso é ridículo Ali, ó Você acaba morrendo Eu amei que a gente só foi descobrir Basicamente no episódio passado Que a cada cometa que a gente bate Ganha muito Ganha tipo 5 Maté Arrasou Cada cometa kyber Que a gente explode A gente ganha 5 kyber bricks, gente É muita coisa E a gente passou metade do jogo Por que a gente está com muito kyber brick? Toda otária Laro 1 mesmo Ó É no Laro 1? É Ah, tá Vamos continuar Por isso que é bom ter Os cometas Regiões desconhecidas Mas é porque esse jogo tem muita informação nova, gente Eles reformularam os jogos de Lego com esse No antigo não tinha cometa, né? É, os outros não tinham nada disso Tipo, esse aqui reformulou muito o universo dos jogos de Lego da TT Games Então tem muita coisa nesse, gente Que é novidade Então, tipo, a gente está todo otário Entendendo o jogo Na metade dele Tipo assim Igual no meio do Quando a gente entra na fase Não tem como pegar kyber brick E a gente está todo otário Ai, tem kyber brick aqui Não tinha Entendeu? Mas é isso Mas o importante é que a vida é um eterno aprendizado E a todos os momentos a gente está aprendendo A gente tem que ficar grato por isso, né? Uhum Temos que ser grato por aprender com os jogos de Lego Sim Falei, bichão Como que a gente entra nesse aqui, senhor? Aqui, senhora Ah, você conseguiu Não, a porta abriu sozinha Abriu sozinha comigo? Sim, eu não abriu É porque estava na porta errada Estava na porta errada? Sim Ah, é porque tem que ser na porta verde Ah, já que você está continuando Então eu vou conversar com esses amigos aqui Arranquei todas as portas Exceto a entrada lateral superior da sala de reunião Devem estar todos lá agora Bom trabalho A última coisa de que precisamos É de alguém fazendo uma entrada dramática E se oferecendo para uma missão perigosa Depois de perder a maior parte da reunião Então tá bom Beleza, viu rebelde Eu garanto que eu não vou fazer isso Ó, já abri a outra porta para a senhora Vamos Não vou fazer uma entrada dramática Ai, gente Eu não dou conta, cara Muito bom Quebrar aqui, né Pegar mais uma grana A gente tem que reunir Dois milhões de peças, né, velho? Nossa, falando é muita coisa Se a gente não ficasse gastando com porcaria Não, a gente não vai gastar mais Agora a gente está fazendo um acordo Ah, cara Eu queria o sábio de luz de pãozinhos Ah, não Arthur Aguiar? Não De pão bom Não pão mofado Continuar a história Eu não apertei não? Esperando pelo jogador dois Ai, o peixe Então a Estrela da Morte voltou Só que mais poderosa Mais poderosa do que nunca Ele tomando banhozinho A gente sai Entrada triunfal dramática Eca Limpa Isso mesmo Ah, não Gente Sem que o Império perceba Nossa presença Nós pegamos emprestado Algumas naves de carga Do Império Estão no hangar E vamos nos infiltrar com elas Entendi Vamos indo Vamos indo Leia Que linda Vila dos Ewoks Ah, os Ewoks Amor Eu não conheço Os Ewoks Você vai conhecer Acho que se não for agora Vai ser daqui a pouquinho Os Ewoks, amor Eram uns bonecão Mas eram uns bonecão Na trilogia original Mas eram uns bonecão Muito fofinho Ah, então Mas eram uns bonecão Minha filha Eram vários bonecão O importante é ser fofinho Sim Opa Vai pra cá? Aqui, ó Vamos escolher uma nave Tô perdida Tem uma atualização fresquinha Então minha existência Tem uma atualização fresquinha Qual a nave é pego, gente? Eu vou pegar a Millennium Falcon, né? Ou a nave estelar real de Naboo? Não Eu vou pegar a Millennium Falcon E vamos de Millennium, né, gente? Ai, achei, achei Achei meu lugar nisso tudo Você achou, amor Achei meu lugar nisso tudo Vou pegar a Millennium Falcon Pra nós aqui, ó Ai, que ótimo Ela é a melhor de todas? É a basiquinha, né? Ah, não quero Não gosto Não gosto dos basics É o pãozinho de sal de sempre? Não Back to basics, assim? Viaja para a lua Florestal de Endor Na verdade, a gente pode Só fazer isso aqui, né, gente? Mapa da galáxia Endor Viajar Viajar? Eu não consegui nem andar lá Você tem ideia? Não, eu também não entrei Viu a mira, né? Tum, tum Porra, solo e o Fica para trás A gente não vai participar Dessa batalha Ah, é Ah, tá Ah, é uma nave diferente Cadê? Aqui, ó Combate Continuar Continua em combate Endor Larum Continua em combate Endor, não é isso? A lua florestal, aham Esse jogo, véi Esse jogo, ele te dá várias opções Se iniciar o nível Ou você pode andar até o lugar Pegar a nave e ir Ou você pode simplesmente Abrir o menu Clicar em viajar para o lugar E ir Ele dá o meio Ou aprecia as estrelas E o meio não Nossa, gente Rápido O tio e eu cuidaremos disso Você fica aqui Eita, meu Deus Eles não são nada discretos O papagaio ali, gente O outro com a flor, amor É porque ele acabou de receber as flores Fizou o grafito Nossa, mano Tadinho Tacou a flor na cara do outro, velho Ah, simbora, né Ah, ainda bem que eu tô com a espada Ali Rebeldes Disfarçar aqui, né, gente Importante Nossa, velho Minha mira, gente O cabeção do Luke Tô conseguindo nem ver nada Toma Não vai me bater, não Ai, nossa Leia, louca O que aconteceu? Eu fiquei tonto Ih Você foi isso do nada, amor Alguém tá usando a força aí Vixe Vixe Leia, cuidado Mais soldados Puts Simbora Só vamos, Leia Só vamos Ah, dá pra gente escapar Por favor, também, né É só a Leia Eu não consigo Ai Olha lá Você não consegue? Consegue, acho que não Os dois são heróis, não Não Você tá Ah, tá Porque você é um Jedi É, é um Jedi É verdade É só a Leia Tá Eu só consigo construir Deixa eu pegar aqui minhas Meus disfarces Construir isso aqui também Agora, é só a Leia A gente vai ter que pegar roupinhas aqui Tá, tem várias Vou pegar Vixe Meu Deus, amor Eu tô tentando vestir Minha cabeça Pode me Ah, que dó Eu não vi que era 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 Eu quase te matei Tudo bem Nada que o Stormtrooper já não tem um peito, né Mesmo Toma, seu otário Agora, deixa eu pegar os negócios que foi feito pra mim, né Isso Vou matar esse bicho aqui É você não, né Não Gente, eu A gente já tá quase no final do jogo E até agora eu não sei como que abrir essa maldita porta Que porta? É umas paredes que tem tipo um rachado de luz Sério? Eu não sei como eu faço pra abrir isso Deixa eu chegar perto, cadê? Não tem como, nós dois já tentamos Você também já tentou abrir Ah, aqui, né Em outros episódios Saiam imundas Eu sei que lá em cima tem coisa pra abrir, gente Tem Não tem Não tem? Não tem E tem você não, né Não, pode matar os caras Quando for eu, amor Vai precisar acertar a minha cabeça Tipo assim Leia orgânica Mas no poder da emoção, vocês querem? Leia orgânica Lança chamas pesadas Será que eu posso tacar lança chamas no Luke? Luke Skywalker Ah, eu tô aqui, ó Prontinho Bora, só vamos Ah, tá Tem que montar Ah, você já matou tudo Já Ah, aqui, ó Agora ficou com Deus, né Ficou com Deus É as totoca, filha Tamo de totoca Nossa, será que a gente deixou pra trás? Ui Caramba, fi Morre, traga Nossa, eu quero que você tá na minha frente Eu tô morrendo de medo de atacar Explodi O que aconteceu? Eu, otário, explodi Você bateu no chão Ah, tem como você quebrar as árvores? Isso aqui é muito feita Elas são duras São duras, é Que bom, né Que as árvores duras, né Para É, tenta quebrar uns galhos Umas flor Umas plantinhas Pra pegar uma grana Aham Ah, a gente dá pro Jedi É A gente dá pro Jedi Tu quase consegui, na real Ai, eu bati Uh, nossa Eu vi, você morre Uh, patifada Foi Ah, a gente tem coisa Aham Peguei Pro Jedi Arrasou Ó, que ódio Que a gente deixa um kit pra trás Clássico Lego, né? Que mostra Quando a gente vai continuar o Lego Olha, tem esse aqui, ó Que você deixou pra trás Então, pra gente ficar com fita em consciência Pro Jedi Boa Ai, que doido Gente, eu adoro essas partes de veículo Eu acho muito legal Ou não é a minha parte preferida Eu vou ficar no chão Ah, eu gosto É até em jogos Tipo igual Harry Potter A parte de vassoura Ah, não Não faz de vassoura Mas no Harry Potter É até a parte que a gente Ah, não De vassoura também De vassoura Dos carros Que a gente pode dar a goga De moto Eu acho Eu amo Eu amo Não gosto Gente, eu nem tô vendo os bichos pra bater Eu tô só Para com isso É porque tá na minha frente Eu tô matando ele Antes de você ver, eu acho É, eu nem tô vendo, na real Deixa comigo Coletando plantinhas Matei um Tem outro aqui, ó Eles tão vindo de onde? Do lado Na real, não era pra eu ver antes de você Já que eu tô na frente? Eu tô na frente Eu que tô na frente, amor Esse que eu tô acertando é você, então? Não Não, então eu tô na frente Mas eu não tô te vendo Nem eu tô te vendo A setinha de Player 2 pra mim tá, tipo Atrás Ah, gente, ó Ficou com Deus Eu acho que a gente tá em lugar diferente Ah, entendi Mas no meu lugar não tem Ah, eu tô te vendo Não tô não Tô vendo o bicho agora Agora os bichos apareciam pra mim, gente É que agora eu tô te vendo A gente tá num lugar diferente Ah, dá pra pegar caminhos diferentes Dá pra pegar O caminho que eu peguei não tinha nada Tinha flores Ah, que lindo o caminho Era um caminho incrível É um paraíso Agora eu tô vendo os bichos pra bater E eu tô vendo você também Aí o meu medo é de ficar atirando E pegar o meu tiro e pegar no você, né? Pega não Eu tô imune a tiro Já que tem Pô, amigo Queria que tu fosse imune mesmo Ah, eu tô te vendo a tiro, é Tá vendo, meu tio? Tá vendo Então Eu espero que você te dê a tiro Nossa, véi A floresta pegando fogo, amor Nossa, gente É a mazora do golpeiro do Bolsonaro Não pode rir Porque é triste Rindo de desespero De tristeza De indignação Isso Cadê os bichos, véi Que inferno 2 de 5 A gente tem que matar 3 dele ainda, amor Cadê os infernos? Tô vendo Não, não tô aparecendo Tô vendo, tô vendo Tá aparecendo aqui, ó Ai Boa Seu tiro me acertou Não foi, não Foi sim Aqui, ó Mais outro Desotário Oi Eles estão atrás de mim Entendi Olha lá Agora eu tô vendo eles Ai Ai, bati Morrendo Eu atravessei a pilastra aqui de árvore, gente Ah, eu morrei Vou pegar esse caminho aqui, né? Eu tô te vendo agora 5 Pronto Gente Olha, eu só acho, galera Que essa parte no golpe É complicada É um pouco bugada Porque quando aparece pra um, aparece pro outro Quando aparecia pra você, não tava aparecendo pra mim E quando começou a aparecer pra mim, não parou de aparecer pra você É Ihhh A máquina do Jabba Fett Jabba Fett É Jabba Fett Onde tá a Leia? Nós nos separamos Tio, espera, espera, não Ah Ah, isso Arrasaram Caiu no caldeirão Nossa, aqui tem um sopão, minha filha A gente adora sopar São esses bichinhos? Os bonecão Ah, eu já vi eles em algum momento Eles são bem famosos É Na saga Skywalker Star Wars Star Wars Muito fofos A Leia Onde ela vai, ela vira rainha Ai, gente Ele é meu pai Seu pai? A força é poderosa em minha família Meu pai tem Eu tenho Ih? Minha irmã tem De algum jeito Eu sempre soube Então sabe porque tenho que enfrentá-lo Hum Ah Ih Ele vai nos mostrar o caminho mais rápido ao gerador dos filmes Gente, eles com as florzinhas Tipo Havaí, né? Gente Essa cena no filme é ridícula, gente Porque é um tanto de boneco É só boneco É a filmagem com vários bonecos E os atores no meio dos bonecos Que horror Vira dos Zewox Nova área A área dos bonecão Você ouviu o barulho das moedas No meio da cutscene, né? Aham Ah, gente Lindo, né? Olha Meu A crítica que eu já tenho pra fazer pra esse jogo é os bugs, gente É Ah, mas sim Não é um auk Ai, uau, bug Não é Mas me incomoda O pior, velho Que isso é todos os jogos de Lego, gente Ai, me incomoda Todos os jogos de Lego Ai, que linda roupinha da Leia Eu gosto da Jane Tá bom Cabelão a lace dela Me incomoda Me incomoda Todos os jogos de Lego Até os meses recentes Ser lotado de bugs, sabe, gente? Ai, isso me incomoda um pouco, sim Pode ser Não Podem não ser bugs Que, tipo, atrapalham o jogo de fato Mas, cara Sem se deparar com bugs toda hora Incomoda, né? Inclusive a minha tela tá bugada Olha lá De novo, né? Esse raio Nossa, aconteceu Antes e aconteceu de novo, né? E continua, é Então isso me incomoda um pouco Tipo assim, gente Pelo amor de Deus É pedir muito um jogo Sair sem bugs, sabe? Ai, gente Hoje em dia parece que é, né? É pedir muito Mas é o charme É o charme dos jogos Da atualidade Odeio esse charme Não quero esse charme Aqui, ó Que eu preciso de planador também, olha É A gente precisa Da Ray Mostrar nosso lugar nisso tudo, amor Precisa Ray, vem mostrar É igual a música da Da Frozen lá Não tem uma parte de ninguém É, vem mostrar Estou pronto Pra não sei o que No português Ah, tá No português, é Ai, um fogo, um fogo Esse aqui é a vila dos Ewoks, gente Esses bonequinhos aqui Esses ursinhos São os Ewoks É E é uma coisa que a galera Critica muito Porque no Star Wars Esses bonecão Eles deixam o filme mais cômico, né? Entendi E nessa parte Que eles chegam na vila dos Ewoks Rola uma festão mesmo Tipo assim Eles comemoram e tal E é tipo É meio idiota Sabe? Mas é bonitinho Ah, é, acho fofo É carinha, beleza Eles fazem docinha Fazem docinha Sério? Fazem, aham Gostei Tem docinha, tem tudo no filme Aí eu peguei um Kybe Para, para, para Ah, não, já peguei Não tem problema não Pode ir Arrasou? É, eu tinha acabado de pegar um Kybe Com a Leia Desfazes de Eu só vou usar a Leia agora É Leia agora só Olha aqui, ó Pelo amor de Deus Esse bug, velho Não, e esses O outro treinando, velho E esses Ewoks Eles são safados Eles são uns malditos Por quê? Vários planos Eles são espertíssimos Quem vê tamanho não vê inteligência, né Aham Entendi Véi, jogando dinheiro nele Esse foi o tio Óbvio que é o tio Nós cuidamos disso A cara do Ewok Ninguém vendo Não, matinho De novo, né, gente Capturado pela milésima vez, né Ó, vai chamar a gang Ó lá, ó, a gang A gang Gostou, bonequinho? Aqui, ó lá Gente, ele tem leitinho de rato Vamo Muito bom E agora nós dois Somos os dois furries, né, velho Os dois bonecão Aham Eu atiro Olha aqui, ó Arrasou Flechas com glitter Tu é um catador de lixo, viu Eu não sei se tu consegue fazer alguma coisa Tipo Diferente do que a gente já viu Aqui, ó Consegui Consegui Ele consegue ler as coisas Mega blaster Você fez o mega blaster Ah, tem muito de ferramentas pra catador de lixo Entendi Segura, B Não, pera aí Vou pegar o arco primeiro Ah, pra quebrar aí, ó Descobrimo Ah, é? É RT mira E Ah, gente Pronto Pronto Minha tela tá Eu fiquei paralisado, tá, gente Por isso que eu não tô movendo Agora sim a gente tem acesso a esse negócio de catador de lixo Nossa A gente não precisava da Rey É, isso aqui é um capítulo antes da Rey, né É, não Tá quase A Rey tá aí Tá tudo bem, né Eles dançando, velho Todo lugar de lego tem um radinho, né Uma dancinha Ai, não vem não Cuidado Tchubaca, sai daí Só que é lento isso aqui, ó É lento? Nossa, super Mas é porque ele é mais pesadão, não Ele é pesadado Ele é mais potente, não? É Com certeza Opa, vai me dando tiro aqui Ué O que eu posso fazer? Vamos, vamos Meninas, mulheres, viados Vamos Percorra a floresta O que a gente tem que fazer Aplado Muito bom Adorei Gente Vamos trazer isso aqui Pra quebrar lá Ah, esse aqui é você, amor Perdão Você quer me matar? Eu te batia sem querer Então é com esses monelos A gente vai descobrir as coisas É Ai, que ótimo O Tchubaca Uh Bugada Mano Na cutscene Em co-op, gente O jogador 2 ou 1 Whatever Ou o jogador que não iniciou a cutscene Ele não congela Então você pode andar na cutscene Ah, ah Não fala nada Ai, véi Gente Ai, cuidao da pomba Esses bichos gritando Não precisa usar barricada Gente, eu vou ser muito sincero Ela está bugada O que, amor? O que está pedindo pra usar um trem aqui? Não precisa? Essas barricadas, gente Eu praticamente não usei elas em momento nenhum na série Também não Essas barricadas, amor Não Eu estou achando elas tão inútil Porque elas quebram muito fácil Aham E pra mim é muito mais Mais prático Você ficar desviando dos tiros andando Do que tipo Se escondendo Não é? Com certeza Você pode quebrar barricadas do inimigo também, gente Nossa, eu achei esses barricadas muito Mas ela podre Aham Vai daqui, bicho nojento Ai Pronto Olha, bichão Matamos Olha ali Cadê minha arma? É um bichinho pulando no Stormtrooper Ai Ah, não Ah, deixa ele ver Ai, ai Como que eu liberto você, meu amor? Ah, peguei Destruir aqui essa Ah, tem negócio de abaderrote aqui também Posso destruir? Posso Beleza Gente, amor Olha os Stormtroopers Eles estão brincando Divertido Nossa, eu levando Ai, ai, ai Eu quero libertar esse carinha aqui Como eu posso libertar ele Talvez você seja comigo Com você? Ah, não Pronto Ah, a gente tem que libertar Três deles Entendi Tem algum Jedi pra gente vir aqui? Não, né? Jedi? É, aqui, olha Corte Não A gente tá sem Jedi Não tem Jedi Isso tudo Não tem Jedi nisso tudo O que mais que a gente tem que fazer, amor? Ai na frente Esse bicho aí Só que ele me matou Eu fiquei com medo Esse bichão aqui? É Ai, 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 ai Ele atira muito forte Nossa Aqui, olha Ah, que arma Peraí Liberi ele Dois Cai, ó Foi Vou matar E outro ali também Nossa, gente O boneco Entrando na frente da mira, gente Cabeção do tio Baca Pronto Três de três Matei Perfeito Vamos aqui Ah, você desmontou, né? Eu fui fazer umas coisas loucas aí Ai, gente As coisas no copo é muito mais dinâmico Eu amo Eu tô preso Eu fiz alguma besteira Pronto Eu preciso que alguém me mostre meu lugar nesse mundo Amor que eu tô meio cagado Eu preciso da senhora aqui, viu? Pera, senhorita Tem um bicho atirando em mim aqui, ó Hum Pronto, vou chegar Raquel, precisa construir uma Você provavelmente vai pegar o negócio da Rey agora É, exatamente Eu achei que só a Rey tinha É todo catador E toda vez que você usa essa mesinha O meu boneco para Copy, gente Amo É porque é o tutorial Agora eu tenho que esperar o A bonita fazer o tutorial, entendeu? Ah lá Aí você taca a rede Aham LT Pra você mirar Isso IRT Isso A redinha Eu posso usar a rede também? Claro É todo mundo É universal Amei Uai, vai que só a pessoa que fez a rede pode usar a rede Não, socialismo O comunismo É, isso é É todo mundo Vários isso É nossa rede Aqui, ó Ai, eu bati no bichinho Sem querer Lindo Pulou de um lado que eu pulo do outro Pulou de um lado que eu pulo do outro Bora A gente pulou no meio Ó aqui Ó, tô tirando em você Eu tô quase morrendo Eu preciso de coração Depende do que alguém te mostra Não ganha tudo Gente Agora outra coisa que eu vou falar com vocês Eu Acho que foi meio burrado A gente ter desativado a recuperação de dedo automático Por quê? Porque eu quase não vejo É, eu quase não vejo coração Aparecendo no mapa Pra gente pegar Ah, não Mas é muito fácil É, mas a gente morre toda hora Tá tudo bem? Toda burra Entendeu? A gente morre a troco de que, Marcellus? De... De vida A troco de ser otário Entendeu? Ó, a gente tem que pegar bastante dinheiro, tá? A gente tá em Cê-dando com o Jedi E até agora nada Você que fica morrendo aí? É, você fica morrendo Perdendo a minha grana? Perdendo tudo? Toda otária Tem negócio pra você tacar rede ali Viu? Vou tacar agora O que é isso aqui, gente? Acerta A seta louca ali Tinha alguém com você também Ih, é pra cá, pulado? Vou pular aqui, ó Pro outro lado Agora você vai voar Ó Ó Eu queria usar seu bichinho Ele é tão bonitinho Gira Vai girando sua câmera Gira, 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 gira Onde eu tô caindo? Na verdade Não, aponta a câmera pra cima Ah, tem que subir, pera E ir pra cá, ó Ah, tá Aí, ó Essa barra aí, ó Esse poste Entendeu? Aí pula Tá aqui a mesinha Tá aqui, ó E se eu não quiser aprender? Ah, aí eu vou te matar Ah lá, meu boneco para Ai, gente O Chubaca não faz nada O Chubaca nesse level Tá só assim, ó Planador Menos criatadores de lixo Vamos lá Planador Caramba, você pode fazer tudo, né? Você pode escolher várias coisas e tal Isso faz muito sentido agora Aí você segura o apapaná Que bonitinho Ih, Salmo Ih, Salmo Segura o apapaná, Marcelo Cadê eu? Aqui, ó Aí, pula aí de novo Segura o apapaná Ih, Salmo Segura o apapaná Gente Marcelo Segura o apapaná Isso Segura o apapaná Faz Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou espegar na sua cara Que você está fazendo negócio errado Segura o apapaná Segura o apapaná Uau, que difícil, hein, amor Que difícil, Marcelo Cara Uau Muito difícil Vamos dar meu planador Vou segurar o apapaná Tá mandando segurar ali, ó Agora a gente vai controlar os bichão, minha filha Meu estilo do império Meu estilo do império Bora E as amagranou tudo ali, né Ui O que que o meu não está tirando? É só apertar o de trás Os bugs loucos do jogo, amor Eita, é você? Não, né Não, eu estou do seu lado O bicho quicando Que isso Que isso Vários planadores Vários planadores, minha querida Olha só Desculpa aqui, ó Eu preciso que você me mostre o meu lugar nisso tudo E eu vou entrar Morre praguinha egípcia Ah, esses são os amigos Eu estou matando eles, tadinho Mata os amigos, vai lá Praguinha de egípcia Ah, muito bem no solo Nossa, eu nunca tinha Nossa, eu nunca tinha Ah, eu te amo Eu sei Não se mexam Espaço de break da gata Gente, o nível de zoeira desse Lego Está estralando E eu estou amando Este rebelde se rendeu a nós Bom trabalho, comandante Deixe-nos É o pagamento O imperador estava à sua espera Eu entendi que era tipo uma aposta Que o Darth Vader perdeu Tipo assim Ah, aposto que o Luke vai se render Aí o Darth Vader perdeu a aposta Não sei, acho que pode ser as duas coisas Achei engraçadinho Não, mas acho que pode ser a aposta A gente agora vai jogar com o Luke E com o Darth Vader Não consegui um verdadeiro Jedi Que saco Nossa, salta demais A gente pegou Mas essa fase Ela foi Nossa, muito louca Eu não fiz nada na fase também, né gente A fase toda era pro Marcelo jogar, né O Chewie ficou assim a fase toda O personagem de naves E o Ewok Legal Agora a gente tem acesso a tudo, né Abandone o seu ódio, pai É tarde demais para mim, filho O imperador te mostrará A verdadeira natureza Ele é seu mestre Meu Deus Ok, galera A gente vai continuar essa história Triunfante no próximo episódio Se vocês estão curtindo Não esqueça de deixar o like É muito importante para a gente Importante para a avaliação do vídeo Beijos, obrigado E a gente vê vocês Numa próxima gameplay Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho